Contabilizando, quem sabe nois faz a boa Administrando, sabendo que o tempo voa Amadureci depois que conheci o dinheiro Nois não é vendido, mas vejo o que vem no peito Cansei de pagar sapo, agora sou meu patrão Desde a minha chegada não vi oponente aqui Resumindo, só me avisa que nois tá firmão Quem sabe o ocasião nois se tromba por aí Qualifica o cardápio, madame de quilo Faz tempo que o vento sopra e te traz pra perto Naquela noite no vitrine não me fez sentido Saber que você se apegou no sentimento de moneto Joguei a chave fora que eu tranquei meu coração Essa indecisão fez eu viver viva la vida Não quero me afogar de novo nessa solidão Consigo tua análise saindo da preferida Quatro puta, uma santa que bagunça mais que todas Tá de bode, já não liga se é oito da manhã Fuma brisa, bebe cana, na onda elas me acompanham E sabe que o pai vai te bancar Quatro puta, uma santa que bagunça mais que... Tá de bode, casa amiga, agora às oito da rá Fuma brisa, bebe cana, na onda elas me acompanham E sabe que o hoje vai te patrocinar Se ela custe, não estraga, eu pago Do vestido mais caro, claro, pelo par eu reparo Para analiso, desde rabo brabo Não senta comentar uns versos Só uma coisa eu peço Quando me avistar, vem pra cá, pode pá Não te descarto, te boto de quatro No quarto bato, beat do brabo No baque do grave, 60 eu gravo E diz quem que não quer ter essa vida? Muita vida, é muita mídia Sonho de consumo das meninas Tudo, tudo, tudo vai, tudo é paz irmã Mês atrás eu não era ninguém Olhando o vídeo com o João Que aprendi como congela o coração Se eu conheci a fome, eu vi que é ilusão E quem são? Se desculpa, põe no tempo, dá uma puta Tirava uma com o pretão Com quatro puta, disputa de quem dá má Não adianta me ligar porque eu vou ter Quatro puta, uma santa que bagunça mais que todas Tá de bode, já não liga se é oito da manhã Fuma brisa, bebe cana, na onda elas me acompanham E sabe que o pai vai te bancar Calma seu doce no sigilo Tô revoltado, atirei no meu cupido Conexão forte com meu santa da Oé Papo de milhão e nós segue em alta forefe Pula de pé firme nas ideias cabulosa Camisa de time, fui de nave sem capota Investimento firme no peito da faixa rosa 300ml, um de cada lado Sei que ela prefere que eu te quebro de quatro Rapate não quer chat, só pica de fato Eu não perdoo, magoas que me tiraram 48 horas, foi dois dias de gandaia Umas que veio de fora, umas que veio importada Ganha vida na Europa, faz seu nome, volta a cara Coleciona bandeirinha junto com quatro safatas Cada dia um novo plano Pra fazer milhão sempre discreto Tô de conto no sigilo, ninguém sabe de nada Também que eu lanço Se a consequência da fama é o dinheiro Quanto que eu ganho vai morrer se perguntando E o nós olhetando só no puro debaixo Primeiro artista, mais novo na quebrada É que são mais de quatro mina na minha conta Quatro milhainhas péssimas ainda é o bonde que tá passando Porque a sua azul ensinou a ser muito mais ligeiro E faço a seleção de quem comigo vai colar Por isso só tô andando daquele modelo Com mais de quatro puto e o Joãozinho vai confiar Quatro puto é uma dana que bagunça mais que toda Sideboard Já não liga se é oito da manhã Uma brisa bebe cana, na onda elas me acompanha E sabe que o pai vai te bancar E o nóis, o nóis de nave vai comentar quem tá chave Saga a cidade pra buscar, nóis foi no corre Hoje roncando mó chave rasante Pela cidade maldita, vista de longe joga e se envolve Viu que nóis tá mais além do que foi E hoje o preto na sua tela faz cê relembrar Que nada é em vão na vida e fácil nunca foi Basta você acreditar que o dia vai tá lá Vina chegou, alcançou, objetivo concluído João com quatro louca amassando no sigilo J9 deu um papo que aposentou o cupido 27 mano o Gabi tá vindo junto com tudo Quatro puto é uma santa que bagunça mais que toda Sideboard Já não liga se é oito da manhã Uma brisa bebe cana, na onda elas me acompanha E sabe que o pai vai te bancar Quatro puto é uma santa que bagunça mais que... Tá de bode com as amiga com as oito da... Uma brisa bebe cana, na onda ela me acompanha E sabe que o Ruge vai te patrocinar Luz, make next Contabilizando, quem sabe nóis faz a boa Administrando, sabendo que o tempo voa Amadureci depois que conheci o dinheiro Nóis não é vendido, mas vejo que vem no peito Cantei devagar, sabo agora...